Uma notícia ótima pra você, a Estética Anodera tá esperando agora de segunda a sexta-feira das 7 da manhã até às 11 horas da noite. É isso mesmo, se você tava chateada porque sai do trabalho e não dá mais tempo de fazer depilação, não dá tempo de fazer branqueamento, não dava. Agora dá sim. Vem se cuidar porque até às 11 horas da noite você pode fazer a sua depilação, o seu branqueamento e fazer a sua inscrição pra qualquer uma das outras atividades. Porque a Anodera tem tudo pra te deixar mais bonita, você sabe né? Tanto na linha de tratamento facial, onde você pode fazer hidratação, rejuvenescimento, limpeza de pele, inclusive limpeza de pele em promoção por apenas R$ 25,00 e você ganha um branqueamento, quanto pra qualquer tratamento corporal. E aí você pode se cuidar e mandar brasa pra combater aquela gordura inlocalizada, aquela fila inocentada, né? Tem gente, a gente tem mesmo que se cuidar. E olha só, o tratamento corporal, ele tem uma promoção super especial. São 40 sessões por apenas 4 parcelas de R$ 99,00. Então tem uma dica pra você presentear. De repente se a novinha tá inteira, não tá fim de fazer tratamento corporal, mas a sua mãe não tá muito contente, vem aqui, compra essa promoção e dá-lhe presente de Natal. Não é ideia? Aí tem mais, ó. Se você quiser fazer hidroginástica ou musculação mais ginástica, apenas R$ 39,00 por mês. Aí você fecha um mínimo de 4 meses e faz isso no período das 7 da manhã às 3 da tarde. Lá na aclimação funciona a parte de ginástica e estética. Aqui em Moema, só a parte de estética, tá? Então, não perca tempo. Se quiser ficar bronzeada pro verão, tem bronzeamento a partir de R$ 5,90 a cada sessão, pra quem faz com um mínimo de 30 sessões. É de segunda a sexta, das 7 às 12 da noite. No sábado abre, das 8 às 5 da tarde. E domingo, esqueci dessa novidade, domingo abre também, das 10 da manhã até às 5. Endereço Muniz de Souza 1264, telefone 2778932, na aclimação. E com sua via, 350, telefone 542-2988. Quando a dera, você quer andar perto de mim.